A quarta dimensão, Névio Goddard. Mantenha-se fiel à sua ideia. Esta noite teremos a quinta e última lição deste curso. Primeiro vou lhe dar uma espécie de resumo do que aconteceu antes. Então, já que muitos de vocês me pediram para aprofundar a lição 3, vou lhes dar algumas ideias mais sobre o pensamento em quarta dimensão. Agora dê o seu like, se inscreva e compartilhe. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. João, capítulo 14, versículo 29. Muitas pessoas, inclusive eu, têm observado eventos antes que eles ocorram. Isso é, antes que aconteçam neste mundo de terceira dimensão. Desde que o homem possa observar um evento antes que ele ocorra neste espaço tridimensional. Então, a vida na Terra procede de acordo com o plano. E este plano deve existir em outra parte, em outra dimensão. E está se movendo lentamente através de nosso espaço. Se os eventos ocorridos não estavam neste mundo quando foram observados, então, para ser perfeitamente lógico, eles devem ter estado fora deste mundo. E qualquer que seja o lar para ser visto antes que ocorra aqui, deve ser predeterminado a partir do ponto de vista do homem desperto no mundo de terceira dimensão. No entanto, os antigos professores nos ensinaram que poderíamos alterar o futuro e minha própria experiência confirma a verdade de seu ensino. Portanto, o meu objetivo ao dar este curso é indicar possibilidades inerentes ao homem para mostrar que ele pode alterar o seu futuro, mas deste modo alterado forma novamente uma determinística sequência partindo do ponto de interferência, o futuro que será consistente com a alteração. A característica mais notável do futuro do homem é a sua flexibilidade. O futuro, embora preparado com antecedência em cada detalhe, tem vários resultados. Nós temos em cada momento de nossas vidas a escolha, antes de nós, de diversos futuros nós teremos. Há duas perspectivas reais sobre o mundo possuído por todos, uma visão natural e uma visão espiritual. Os antigos professores chamavam o primeiro de mente carnal e o outro de mente de Cristo. Podemos diferenciá-los com uma consciência desperta comum, governada por nossos sentidos e uma imaginação controlada governada pelo desejo. Reconhecemos esses dois centros distintos de pensamento na afirmação. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 A visão natural confina a realidade ao momento chamado agora. Para a visão natural, o passado e o futuro são pura imaginação. A visão espiritual, por outro lado, vê o conteúdo do tempo. O passado e o futuro são um presente completo à visão espiritual. O que é mental e subjetivo ao homem natural é concreto e objetivo ao homem espiritual. O hábito de ver apenas o que nossos sentidos permitem nos fazem totalmente cegos para o que, de outra forma, nós poderíamos ver. Para cultivar a faculdade de enxergar o invisível, nós devemos frequentemente, deliberadamente, desembaraçar nossas mentes da evidência, dos sentidos e focarmos nossa atenção no estado invisível, mentalmente sentindo isso e sentir até que isso tenha a nitidez da realidade. Sério pensamento concentrado, focado em uma direção particular, desliga outras sensações e as fazem desaparecer. Nós apenas temos que nos concentrar no estado desejado a fim de vermos isso. O hábito de se retirar a atenção da região da sensação e a concentrar no invisível desenvolve nossa perspectiva espiritual e nos permite penetrar além do mundo, dos sentidos e ver o que é invisível. Pois as coisas invisíveis dele desde a criação do mundo são claramente vistas. Romanos capítulo 1 versículo 20 A visão é completamente independente das faculdades naturais. Abra e acelere isso. Um pouco de prática nos convencerá que podemos, controlando nossa imaginação, remodelar nosso futuro em harmonia com nosso desejo. Desejo é a mola mestra da ação. Não podemos mover um simples dedo a menos que tenhamos o desejo de movê-lo. Não importa o que façamos, seguimos o desejo que no momento domina nossas mentes. Quando quebramos o hábito, nosso desejo de quebrá-lo é maior do que nosso desejo de continuar o hábito. Os desejos que nos impelem a ação são aqueles que nos chamam a atenção. Um desejo é apenas uma consciência de algo que nos falta e precisamos para tornar nossa vida mais agradável. Desejo sempre tem algum ganho pessoal em vista. Quanto maior o ganho antecipado, mais intenso é o desejo. O homem espiritual fala com o homem natural através da linguagem do desejo. A chave para o progresso na vida e para a realização dos sonhos reside na pronta obediência a esta voz. Obedecer sem hesitação a esta voz é uma suposição imediata do desejo cumprido. Desejar um estado e tê-lo. Como Pascal disse, você não teria me procurado se você não tivesse me encontrado. Homem, assuma o sentimento de seu desejo realizado e então viva e haja nesta convicção, alterando o futuro em harmonia com essa suposição. As suposições despertam o que elas afirmam. Tão logo o homem assuma o sentimento de seu desejo realizado. Seu eu, quadridimensional, encontra meios para a realização desse fim. Descobre métodos para a sua realização. Não conheço uma definição mais clara dos meios pelos quais realizamos nossos desejos do que, Ao experimentar na imaginação o que nós experimentaremos na carne, nós alcançamos nosso objetivo. Esta experiência imaginária com a aceitação final determina os meios. O eu quadridimensional então constrói com sua perspectiva maior os meios necessários para realizar o fim aceito. A mente indisciplinada acha difícil assumir um estado que é negado pelos sentidos. Mas aqui está uma técnica que torna fácil chamar as coisas que não são vistas como se fossem, ou seja, encontrar um evento antes que ele ocorra. As pessoas têm o hábito de diminuir a importância de coisas simples, mas esta fórmula simples para mudar o futuro foi descoberta após anos de pesquisa e experimentação. O primeiro passo para mudar o futuro é desejo, ou seja, definir o seu objetivo, saber com certeza o que você quer. Em segundo lugar, construa um evento com você, acredite que encontraria segundo o seu cumprimento de seu desejo. Um evento que implica a realização de seu desejo, algo que terá a ação do eu predominantemente. Em terceiro lugar, estou imobilizando o corpo físico e induzindo uma condição semelhante ao sono. Imaginando que você está com sono, deite-se em uma cama ou relaxe em uma cadeira. Então, com as pálpebras fechadas e sua atenção focada na ação que você pretende experimentar na imaginação. Mentalmente, sinta-se exatamente na ação proposta, imaginando o tempo todo que você está realmente realizando a ação aqui e agora. Você deve sempre participar da ação imaginária, não apenas ficar para trás e olhar, mas sentir que você está realmente realizando a ação, para que a sensação imaginária seja real para você. É importante sempre lembrar que a ação proposta deve ser aquela que segue a realização de seu desejo. Você deve também sentir-se na ação até que ela tenha toda a vivacidade e distinção da realidade. Por exemplo, suponha que você deseja uma promoção em seu escritório. Ser felicitado seria um evento que você encontraria após o cumprimento de seu desejo. Tendo selecionado esta ação como aquela que você experimentará na imaginação, imobilize o corpo físico e induza um estado semelhante ao sono, um estado sonolento, mas um em que você ainda é capaz de controlar a direção de seus pensamentos. Um estado em que você está atento, sem esforço. Então visualize um amigo que está diante de você, coloque sua mão imaginária na dele, sinta-se sólido e real e continue uma conversa imaginária com ele em harmonia com a ação. Você não vai visualizar a si mesmo em um ponto distante no espaço e um ponto distante no tempo sendo congratulado por sua boa sorte. Ao invés disso, vai fazer de qualquer lugar aqui e o futuro agora. O evento futuro é real agora, em um mundo dimensionalmente maior, estranhamente suficiente agora, em um mundo dimensionalmente maior, é equivalente a aqui, no espaço tridimensional ordinário da vida cotidiana. A diferença entre sentir a si mesmo na ação, aqui e agora, é visualizar a si mesmo na ação, como se estivesse em uma tela de cinema. É a diferença entre sucesso e fracasso. A diferença será apreciada se você agora visualizar subindo uma escada. Então, com as pálpebras fechadas, imagine que uma escada está bem na sua frente e sinta-se realmente subindo. O desejo, a imobilidade física que circunda o sono e a ação imaginária em que o eu predomina com o sentimento, aqui e agora, não são apenas fatores importantes para alterar o futuro, mas também são condições essenciais para projetar conscientemente o eu espiritual. Quando o corpo físico está imobilizado e nos tornamos possuídos pela ideia de fazermos algo, se nós imaginarmos que estamos fazendo isso aqui e agora e deixamos a ação imaginária sinceramente seguir diretamente até o sono, é provável que despertemos do corpo físico para nos encontrarmos em um mundo dimensionalmente maior, com foco dimensionalmente maior e realmente fazendo o que desejamos e imaginamos que estamos fazendo na carne. Mas quer despertemos ou não, estamos de fato realizando a ação no mundo da quarta dimensão e iremos no futuro reencenar aqui em terceira dimensão. A experiência me ensinou a restringir a ação imaginária, a condensar a ideia que é o objetivo de nossa meditação em um único ato e reencenar várias e várias vezes até isso ser sentido como realidade. Caso contrário, a atenção se afastará ao longo de uma pista associativa e imagens associadas serão apresentadas à nossa atenção e em poucos segundos nos conduzirão a centenas de milhas de distância do nosso objetivo em termos de espaço e anos de distância no ponto de tempo. Se decidirmos subir um lance de escada, porque esse é o tipo de evento a seguir para a realização do nosso desejo, então nós devemos restringir a ação a subir este particular lance de escadas. Se a atenção vagar, traga de volta a tarefa de subir aquele particular lance de escadas e continue fazendo assim até que a ação imaginária tenha toda a solidez e distinção da realidade. A ideia deve ser mantida no campo da representação sem qualquer esforço sensível de nossa parte. Devemos, com o mínimo de esforço, permear a mente com o sentimento do desejo cumprido. A sonolência facilita a mudança porque favorece a atenção sem esforço, mas não deve ser levado ao estado de sono, no qual já não poderemos controlar os movimentos da nossa atenção. Uma maneira mais eficaz de encarnar um desejo é assumir o sentimento do desejo cumprido e, em seguida, em um estado relaxado e sonolento, repita uma e outra vez como uma canção de minar. Qualquer frase curta que implique a realização do seu desejo como Obrigado, 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 até que a única sensação de gratidão domine a mente. Fale essas palavras como se você estivesse se dirigindo a um poder superior por ter feito isso por você. Se, entretanto, buscamos uma projeção consciente em um mundo dimensionalmente maior, então devemos manter a ação até o momento do sono, experimentando em imaginação, com toda a nitidez da realidade. O que seria experimentado na carne se alcançássemos nosso objetivo? Com o tempo, o encontramos na carne conforme e encontramos em nossa imaginação. Alimente a mente com premissas, isto é, afirmações presumidas como verdadeiras, porque suposições, embora falsas, se persistirem até que tenham um sentimento da realidade, se cristalizarão em realidade. Para uma suposição, todos os meios que promovem sua realização são bons. Ela influencia o comportamento de todos, inspirando em todos os movimentos, ações e palavras que tendem à sua realização. Para entender como o homem molda seu futuro em harmonia com sua suposição, simplesmente experimentando em sua imaginação o que ele experimentaria na realidade, se ele percebesse seu objetivo. Precisamos saber o que queremos dizer por um mundo dimensionalmente maior, pois é para um mundo dimensionalmente maior que vamos alterar o nosso futuro. A observação de um evento, antes que ocorra, implica que o evento é pré-determinado do ponto de vista do homem no mundo tridimensional. Portanto, para mudar as condições aqui, nas três dimensões do espaço, devemos primeiro mudá-las nas quatro dimensões do espaço. O homem não sabe exatamente o que significa um mundo dimensionalmente maior e negaria, sem dúvida, a existência de um eu dimensionalmente maior. Ele está bastante familiarizado com as três dimensões de comprimento, largura e altura, e ele sente que se houvesse uma quarta dimensão, deveria ser tão óbvio para ele quanto as dimensões de comprimento, largura e altura. Agora, uma dimensão não é uma linha, é qualquer forma em que uma coisa pode ser medida que é inteiramente diferente de todas as outras maneiras. Ou seja, para medir um solado em quarta dimensão, simplesmente medimos em qualquer direção, exceto de seu comprimento, largura e altura. Agora, há outra maneira de medir um objeto diferente daqueles de seu comprimento, largura e altura. O tempo mede minha vida sem empregar as três dimensões de comprimento, largura e altura. Não existe tal coisa como um objeto instantâneo. Sua aparência e desaparecimento são mensuráveis. Ele perdura por um período definido de tempo. Podemos medir sua vida útil sem usar as dimensões de comprimento, largura e altura. O tempo é definitivamente uma quarta maneira de medir um objeto. Quanto mais dimensões um objeto tem, mais substancial e real se torna. Uma linha reta que se encontra inteiramente em uma dimensão adquire forma, massa e substância pela adição de dimensões. Que nova qualidade seria o tempo? A quarta dimensão oferece que o tornaria tão vastamente superior aos sólidos. Como os sólidos são as superfícies e as superfícies são as linhas? O tempo é um meio para mudanças na experiência, pois todas as mudanças levam tempo. A nova qualidade é a instabilidade. Observe que se bisseccionarmos um sólido, sua secção transversal será uma superfície. Se bisseccionarmos uma superfície, obtemos uma linha e bisseccionando uma linha, obtemos um ponto. Isso significa que um ponto é apenas uma secção transversal de uma linha, que é, por sua vez, apenas uma secção transversal de uma superfície, que é, por sua vez, uma secção transversal de um sólido, que é, por sua vez, se levado à conclusão lógica, apenas uma secção de um objeto de quatro dimensões. Não podemos evitar a conclusão de que todos os objetos tridimensionais são apenas secções transversais de corpos de quatro dimensões. O que significa, quando eu encontro você, encontro uma secção transversal do você de quatro dimensões? O eu de quatro dimensões, que não é visto. Para ver o eu de quatro dimensões, eu preciso ver cada secção transversal ou momento de sua vida, desde o nascimento até a morte, e ver todos eles como coexistentes. Seu foco deve ter toda a gama de impressões sensoriais que você experimentou na Terra, mas aquelas que você pode encontrar. Eu deveria percebê-las, não na ordem que foram experimentadas por você, mas como um todo presente, porque a mudança é a característica da quarta dimensão. Eu deveria percebê-las em um estado de fluxo, como um todo vivo, animado. Agora, se temos isso claramente fixado em nossas mentes, o que significa para nós neste mundo tridimensional? Significa que, se pudermos nos mover ao longo do comprimento, podemos ver o futuro e alterá-lo, se assim o desejarmos. Este mundo que pensamos, tão solidamente real, é uma sombra da qual, para além da qual, podemos, a qualquer momento, passar. É uma abstração de um mundo mais fundamental e dimensionalmente maior. Um mundo mais fundamental, abstraído de um mundo ainda mais fundamental e dimensionalmente maior. E assim por diante para o infinito. Pois o absoluto é inalcançável por qualquer meio ou análise, não importa quantas dimensões acrescentamos ao mundo. O homem pode provar a existência de um mundo dimensionalmente maior simplesmente concentrando sua atenção em um estado invisível e imaginando que ele o vê e sente. Se ele permanecer concentrado nesse estado, seu ambiente atual passará e ele despertará em um mundo dimensionalmente maior, onde o objeto de sua contemplação será visto como uma realidade objetiva concreta. Eu sinto intuitivamente que se ele tivesse que abstrair seus pensamentos deste mundo dimensionalmente maior e se afastasse ainda mais dentro de sua mente, ele novamente faria uma externalização do tempo. Ele descobriria que cada vez que ele recua em sua mente inferior e provoca uma externalização do tempo, o espaço torna-se dimensionalmente maior. E ele concluiria que tanto o tempo como o espaço são seriais em que o drama da vida é apenas a escada de um bloco de tempo múltiplo dimensional. Os cientistas irão um dia explicar porque existe um universo serial, mas na prática, como nós usamos este universo serial para mudar o futuro é mais importante. Para mudar o futuro, precisamos apenas nos preocupar com dois mundos na série infinita. O mundo que conhecemos por causa de nossos órgãos corporais e o mundo que percebemos independentemente de nossos órgãos corporais. Afirmei que o homem tem a cada instante de tempo a escolha diante dele que de vários futuros ele terá. Mas surge a pergunta, como isso é possível quando as experiências do homem acordadas no mundo tridimensional são pré-determinadas? Resposta, com a sua observação de um evento antes que ocorra. Esta capacidade de mudar o futuro será vista se compararmos as experiências na vida na Terra com esta página impressa. O homem experimenta eventos na Terra sozinho e sucessivamente da mesma maneira que você está experimentando agora as palavras desta página. Imagine que cada palavra nesta página represente uma única impressão sensorial. Para entender o contexto, para entender meu significado, você focaliza sua visão na primeira palavra no canto superior esquerdo e em seguida move seu foco através da página da esquerda para a direita, deixando-a cair sobre as palavras individualmente e sucessivamente. No momento em que seus olhos alcançam a última palavra nesta página, você extraiu meu significado. Mas suponha que, ao olhar para a página, com todas as palavras impressas nela igualmente presentes, você decidiu reorganizá-las. Você poderia, reorganizando-as, contar uma história inteiramente diferente. Na verdade, você poderia contar muitas histórias diferentes. Um sonho não é mais do que um pensamento não controlado em quatro dimensões ou o rearranjo de impressões sensoriais passadas e futuras. O homem raramente sonha com eventos na ordem em que os experimenta quando está acordado. Ele geralmente sonha com dois ou mais eventos que são separados do tempo, fundindo-o em uma única impressão sensorial ou então reorganiza tão completamente suas impressões sensoriais acordadas que não as reconhece quando as encontra em seu estado de vigília. As impressões sensoriais que usamos para construir nosso sonho acordado são realidades presentes, deslocadas no tempo ou no mundo de quatro dimensões. Tudo o que fazemos na construção do sonho acordado é selecionar, dentre a vasta gama de impressões sensoriais, aquelas que, quando adequadamente organizadas, implicam que realizamos nosso desejo. Com o sonho claramente definido, relaxamos em uma cadeira e induzimos um estado de consciência semelhante ao sono. Um estado no qual, embora no limite do sono, nos deixa no controle consciente dos movimentos de nossa atenção. Então nós experimentamos na imaginação o que nós experimentaríamos na realidade, se este sonho acordado fosse um fato objetivo. Ao aplicar esta técnica para mudar o futuro, é importante sempre lembrar que a única coisa que ocupa a mente durante o sono acordado é o sonho acordado, a ação e a sensação predeterminadas que implicam o cumprimento do nosso desejo. Como o sonho acordado vai se tornar um fato físico não é nossa preocupação. Nosso reconhecimento do sonho acordado como realidade física inicia os meios para sua realização. Deixe-me novamente estabelecer o fundamento da oração, que não é nada mais do que um sonho acordado controlado. Defina o seu objetivo, saiba definitivamente o que você quer. Construa um evento no qual você acredita que encontrará seguindo a realização do seu desejo, algo que terá a ação do eu predominante, um evento que implica a realização do seu desejo. Imobilize o corpo físico e induza um estado de consciência semelhante ao sono. Então, mentalmente, sinta a ação proposta até que domine a mente. Imaginando durante todo o tempo que você está realizando a ação aqui e agora, para que você experimente em imaginação o que você experimentaria na carne se você agora percebesse seu objetivo. Imobilize o corpo físico e induza um estado de consciência semelhante ao sono. Então, mentalmente, sinta a ação proposta até que a única sensação de satisfação domine a mente. Imaginando durante todo o tempo que você está realmente realizando a ação aqui e agora, para que você experimente em imaginação o que você experimentaria na carne se você agora percebesse seu objetivo. A experiência me convenceu de que esta é a maneira mais fácil de alcançar nosso objetivo. No entanto, meus próprios muitos fracassos me condenariam se eu sugerisse que dominei completamente os movimentos de minha atenção. Mais uma vez, quero lembrá-los de que a responsabilidade de fazer o que vocês fizeram de real neste mundo não está nos seus ombros. Não se preocupem com o como e não olhe para trás para o estado anterior. Ninguém, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Basta assumir que está feito e suspender a razão, suspender todos os argumentos da mente tridimensional consciente. Seu desejo está fora do alcance da mente tridimensional.